E nos Estados Unidos, funcionários do Burger King pediram demissão em massa e deixaram o recado no letreiro da loja. Tá todo mundo querendo pular fora dessa empresa. Realmente, pé de pano, o pessoal tá pulando fora. Podemos ver aqui, segundo reportagem da Isto É Que, funcionários de imunidade do Burger King na cidade de Lincoln, em Nebraska, nos Estados Unidos, pediram demissão em massa e divulgaram a decisão no letreiro com a logo da rede da Fast Food. As informações são do G1. Abre aspas. Todos nós demitimos. Desculpe a inconveniência. Dizia o recado colocado pelos trabalhadores da marca. Decepção pra esquerda no Brasil. Segundo funcionários, a decisão foi tomada pelas precárias condições de trabalho no local. Aí podemos ver aqui, pé de pano, a foto ali com letreiro do Burger King escrito em inglês. Você sabe ler em inglês? Sei mais ou menos, mas eu posso tentar, né? Então lê, pé de pano. We all kids. Sorry for the inconvenience. Você leu em inglês? Realmente, pé de pano, você lê muito bem. Parabéns. Se fosse eu, eu ia ler muito pior. Por exemplo, vamos ver aqui, né? Burger King. We all kids. Sorry for the inconvenience. O mais importante é o significado. Realmente, pé de pano, o significado que é o mais importante, né? Que tá traduzido aqui embaixo. Abre aspas. Todos nós nos demitimos. Desculpe a inconveniência. A notícia tá disponível aqui na Isto É. Tá disponível aqui no Pleno News, que é um site excelente. Tá disponível até aqui no site do Poder 360. As condições eram precárias, diz aqui, né? Funcionais do Burger King pedem demissão em massa por condições precárias. Então é isso, pessoal. Agora tá todo mundo pulando fora nos Estados Unidos da empresa Burger King. Mas eu gostaria que você comentasse a sua opinião sobre tudo isso. Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Muito obrigado. Inscreva-se aqui no canal. E aqui estão os fechados Capitão Bolsonaro até 2026, né, pé de pano? Hashtag fechados com o Bolsonaro. E você prefere comer aonde, pé de pano? No Burger King ou no McDonald's? Em nenhum. Eu prefiro comer aqui no lanche da esquina. Isso, 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 isso. Tá certo, pé de pano. Você é um cavalo muito inteligente. Mas o McDonald's é menos pior, né? Muito obrigado. Capão.